Ai meu Botafogo ontem Pô, a KT hoje jogando contra o Fierex, mano Tem mundo aqui, tá Alô, alô Salve, Raquel, como você vai? Bom dia Tá bem? Alô? Alô, alô Salve A Brava tá online Bom dia, chat, tudo bem? Dormiu de boa, Raquel? Conseguiu ficar de boa? Dormi, mano, dormi duas horas nos últimos dois dias Acho que tá suave Tá suave Nossa, tá dormindo bastante, mano Tem que ver isso, tá ligado? Tá legal Pode ser falta de vitamina Mano, o meu horário É que meu horário tá zoado, né? Eu fiz a LPL duas vezes seguidas Aí Mas tô tomando café Tá tudo bem Ah, cara, sei Eu dormi duas horas, mas tá suave, tá ligado? Tô tomando café Realmente Supriu ali a necessidade Perfeito Caraca, Ione do... Do Closer, velho Já, assim, de marola Bom dia, Chaos Bom dia, Chaos Será que a nossa Fierex vai tirar o joguinho? Eles tão calmo, mano A Fierex? É Cara, deixa eu ver aqui Não, posso dar um pulo na tua casa Pedir uma foto antes de ir embora de SP? Mano, não sei se tu vai querer colar em Osasco, mano Se tu colar em Osasco, às vezes Você nem vai embora de SP, mano Mas se quiser arriscar Vai com você, mano A Fierex Ela está 3 barra 6 Ganhou 6 games únicos e perdeu 14 Caralho Ela ganhou da T1, né, mano? Melisar isso aí Ela ganhou só dos... Pior que ela ganhou só dos... Ah, não Ela ganhou da T1, né? Ela ganhou da NS Da Bro E da T1 Ela ganhou da Bruna é muito difícil, né? Ela ganhou da T1 Agora ela ganhou da T1 A Fai Tem que ser o jeito homem Você pode pegar isso, obviamente Ficar o match-up entre Renekton Então, vamos ver o que a pessoa foi lá Parece que o Tierless, hoje em dia, é o Gnar e o Casante Mas isso realmente depende do jogador E do match-up, claro Às vezes você não consegue ver o match-up Mas vai ser o Casante, a escolha desta vez Sim, e sendo K4X, eu já esperava um Alistair aqui O que a maioria das pessoas... Olha, essa pop aí Temos um Nats falando que vai ser 2x0KT Tem esse mundo mal, mas... Tem, tem Salve, Dudão, nós da Ilha de Paquetá estamos todos te acompanhando Go, KT Salve pra Ilha de Paquetá E parece que eles estão fazendo isso Então, não é uma real surpresa Dudão, eu vou dormir e deixar a stream passando na TV Vocês poderiam tentar proferir apenas palavras carinhosas nessa stream Pra eu ter uma boa noite de sono? Esse moleque... Tadinho, quando ele cai do sono profundo Vou dar um grito, velho Espero dar buraco a entrar aqui, pra tu ver Duas horas, tu tá de pé, mano Dar buraco é foda, velho É um apelido bom, mano Mano, eu descobri qual que é o N-Cat, mano Qual? No Dragon Ball tem a... O Android 19... O Android 17, 18, não é? Tem O N-Cat, ele é o Android 51, mano O Android da cachaça, mano Caralho, que Android pica Caralho Caralho Esse androide é foda, tá? Bom dia, Gueni Parece que nós estamos prontos para entrar na rampa Para esse primeiro game O que é que o pessoal do chat fica falando Tipo, Leticia, mano Leti Também não sei quem é Mas eu já adotei Eu adotei o nome Acho que sou eu, né? Ah, deve ser, mas caralho Nego inventa, né? Cada uma É Imaginação fértil A Isão falou que vai colar hoje também, de novo Legal Vai mesmo? Aí falou que vai, né? Vai tomar um café ali e já está entrando Legal, é legal Personagem Dragon Ball com nariz gigante Porque não vem nem na minha mente agora Bom dia, Flávia Aí vocês estão esclachando, chat Calma aí Raquel, mas entende Agora a Flávia não dá O Napa Caralho, tem o Napa, verdade É o Napa, pô É perfeito, pô Personagem KT deu um mullet em verde aqui já Gostaram mais que comp, mano Deixa eu pensar Gostei bastante dessa Fox Ah, eu gostei da Fox também, mano Pô, pior que eu tô Eita, o Flash Nossa, a Leona flechou toda dura, velho Cara, eu sei que ela foi longe, hein A compra da KT não tá muito boa aqui, não? Pra chegar na MF Não é muito fácil chegar na MF Pô, mas tem um desengage, não? Sairam Tem mesmo Alistar Eu acho que eles pegaram Alistar Muito por causa disso Porque contra a Z é free match, mano Eita porra Pior que é o Aftershock, logo Antes de morrer Boa Caraca Morreu? Acho que não Caralho, mano Pior que ele procurou bem o Aftershock, mano Procou Pior que é É, sei lá Dá até pra Leona beitar, mano Pô, baby Aí a MF tá com 0 CS O Deft tá com... É Pô, o jogo Parece que, tá ligado? Foi Não, mas não tá muito legal É Tá nem um pouco saudável esse jogo aqui pro Brasil, mano Não me gusta Nem vi que aconteceu Que a MF foi base, mano Ah, ela perdeu muita vida, né Perdeu Clint Aham O cara cagando ali em level 1 E forçar a Dabi é muito school, acho Muito school, acho Pode ter sido mais seguro, mas a execução foi pronta E... É triste demais É triste demais Pior que o Renekton tá botando uma vantagenzinha no top, velho Pior que foi o Clear, né? O Clear jogou uma bem contra o Zeus, né? Na última série de T1 contra a Fiex que eles ganharam Ele jogou uma bem É, o Clear jogou muito bem de Nair também, né? Só que tá faltando a Nairzinho dele Ele é bem decente de Nair Conqueror pra Zayra O que você acha dessa Conqueror pra Zayra aí? Acho bom Não acho que é UAU, mas funciona É pra quê? Pra invadir assim e trocar? Acho que é contra muito tanque, viado Tem três tanques lá Ela vai fazer procar suave na frente É bom Um vil não é meio whatever Acontece nada Eles não viram Acontece essa porra aí Ficam olhando pra cara do outro Sim, obviamente Obviamente que você seja o único que ele tá Ela morre, né? Uhum Uma plantinha proca o Conqueror? Boa pergunta, eu não faço ideia Eu não jogo de Zayra não Porque se procar, proca muito rápido, não? Muito rápido, é Ah, mas se procar vai ser muito broken, não? Aí no chat sabe Ó, os caras no chat falou que troca Proca Pior que faz sentido trocar, né? Cara, eu não sei, mano Tipo, porque eu não sei se Heimerdinger é proca, proca, mano As maquininhas Nossa, morreu, velho Chegaram bem Mano Ah, que isso E o cara tem TP Ah, pelo menos a Zayra pegar a plate E Q É E vai ter Bunch Foi bom, foi bom, foi o menor Essa Bunch tá apanhando muito, cara Mano, coitada, velho Ela já deu 2B e ela tem Esse Cetra aí, todo feio O cara tá no Double CS já, pô Que isso Aos 6 minutos de jogo É recorde Mano, a Zayra tá muito forte, velho A Zayra vai ficar muito forte, ela farmou muito Ela farmou lobo Sapo Ela farmou lobo do cara Farmou, né? Farmou, farmou Farmou Sapo, lobo Aronguejo Vaixe Larvas Ela farmou muita coisa, não E tem o campo inteiro dela Pegou a kill Sim, pegou a kill Uma plate Ai Caralho, bom flash do Pio Ciclo Nossa, pior que foi Muito bonitinho, velho Boa word ali no Red também Mano, esse Azir tanque, ele joga de boa contra o Ione, será? Acho que não, né? Joga, pô, acho que é melhor, não? Melhor que o Azir normal deve ser É, deve ter que não matar Ah, o Ione acho que não consegue matar ele pra ser tanque, não Como que o Kira morreu nisso, meu Deus? Acho que ter fechado, velho É Tomou slow também É, jogou meio mal, velho Putz velho, ele tá level 4, que dureza Ah, ele só morreu, velho Que porra é essa? O duro tá durinho, velho A citerinha dele É, isso é por isso que você precisa de vinhos na topside E essa Sheen, como você já está fazendo muito trabalho A gameplay do duro não tá muito legal ultimamente, velho Eu acho que lá, você pode entender Que Kler queria dizer que o flash era tão perto E o backfire Mas agora, você vai jogar na topside Não vai tão rápido O Debt vai carregar Ah, tem um mundo que ele carrega aqui, não? E é que tem Ele tá muito bem nessa match E ele não tem nem Spell de defesa, ele tá de TP Se ele não carregar esse jogo aqui Pode fechar o server, pô O cara tá literalmente com um double Tava com um double CS, né? Agora não tá mais, né? Mas abriu o double CS, matou os caras level 1 no bot Um pouco favorito nesse matchup Mas ainda Especialmente com os tankers aqui Ele parece que você pode neutralizar a linha E não morrer Até que o Yone não se torne muito fora da mão Não sei o que você está jogando É só direto Cadê o caos? Os caras estão pedindo por ele Dar buraco Ele tava no chat ali Quem que é o Babadique? O Dudz Ah, Dudz Não é não, mano Não é não, mano É o Perfex O Perfex tá sendo alvo de bullying aqui, mano Bom dia, galera Bom dia, Rodras Vamos lá, amigão E aí, Lucas, ele resolveu trabalhar mesmo? Tá ligado, né, foi? Faz o ele Cara, eu tô começando a achar que o jogo tá bom, velho, pra Feerex, velho Porque eu acho que eles vão começar a ter um, eles tem um spikezinho maneiro agora, velho Black River do Renekton Liandre já da Zyra Mano, eu gosto da MF, hein, mano Tô começando a gostar da MF É, eu acho a MF bom Apesar dela tá cagada, tipo Você viu o que aconteceu no LV1? Não, tava tomando um cafezinho Os caras morreram no LV1 nessa lane MF No caso, o Alistar, né, que tá todo fodido ali É O Alistar que morreu no caso, né A MF teve da B LV1, o Deficit tinha 14 CS, ela tinha 0 Perdeu o clean, assim, coitado E tomaram, é, tomaram 3 side, né Sim Pra jogar 3 side, assim, é complicado, né, velho Não é bom, não Pô Gênis aqui de ter invertido pra garantir essa Vatilarva, mano Deixar 6 Vatilarva pra sua outra cumpra aí, era um problema, mano É ruim O que que é o outro top da KT mesmo? Esqueci o link dele, velho É o Perfect? O Casting O Casting É Mas o Perfect é muito melhor, velho Ele é Eu lembro que o Cast tava jogando, ele tava chumbado, velho Mas era porque o Perfect tava doente, não tava? Eu não sei Eu lembro que tem um jogo que ele jogou de máscara Foi numa série que o Casting entrou o primeiro jogo solo Daí o Perfect entrou no segundo com máscara Ah não, hoje... Hoje não, né Se tu ver o... O vlog... O vlog do... Da KT, os caras sempre... Estoura esse cara do xingamento, velho O Perfect, velho Porque ele é novinho, tá ligado? E é novo no competitivo E o resto dos caras é tudo dinossauro, né? Aham Mas sempre sobe pro cara, velho Parece um time laranja aí, velho É bizarro, mano Sempre sobe pro cara, velho Você tá me falando então Que a KT é a Luz Grande Parece um time laranja aí, mano Ah, não, ontem eu falei que o Dora apareceu um robô Os caras me chamaram de louco no chat, tá? E ontem, o que que o robô jogou? DJX, só falando, tá? E ele bagaçou, tá? Só falando, só falando Mas tudo bem, né? Ele falou sempre errado, porra O que tu sabe, mano? O Raptor... Meu Deus Nossa, ia ser muito bonito, mano Pelo amor de Deus, o cara sai vivo Nossa, nem precisava desse flash combo do Alistar, velho Era só WQ mesmo, ele ia matar no E Ô, tá, e tu sabe se... As plantinhas da Zyra proga o Conqueror? Ele ia pro cá Que explicação pros caras de pegar essa runa aí, senão ele tá chapado Eu gosto do raiozinho, velho Acho que é o melhorzinho que tem pra ela Eu gosto do... Eu gosto do Cometa, mano Cometa, cara Ah, o Cometa é legal pra tu ser o Covarde, né, mano? O Covarde chegar ali na lane e colocar uma plantinha Tá com uma Cometa assim, só pra encher o saco, só É, mas até mid-game, tipo O Cometa, ele reseta, né? Quando vai dando DPS no cara E aí tu fica spamando o Cometa, assim, naquele... Tá ligado? Aquela brigazinha ali pelo Drake Que aí tu bota uma plantinha, a plantinha vai cuspindo o Cometa Pum, 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 pum Legalzinho Olha, eu quero testar esse Conker aí Olha, eu boto fé também que os caras pegam... Como que ele errou esse skill, né? Ele tava no Route, né? Os caras pegam... A Ruda Vermelha também Só porque tem o... A Wai Zumbi, velho E o Wai Zumbi é roubado, né? Competível, realmente Vindo Minerva, salve, rapaz O Minerva tá chegando no Minerva aí É nóis O Minerva tá indo dormir agora? Mano, o Minerva tá trabalhador, hein? Caramba Caramba Gank do Gate, salve, rapaziada Bom dia, gente Caramba, ele tá cagado, velho Cara, eu gosto mais dessa build do Renek do que a build de Eclipse, velho Eu prefiro também Mas essa build é melhor pra fazer contra a tank só Tem outra build além de Eclipse? Quebra Passas é bom pra ele? Pra gente, dá pra fazer O Minerva editando no chat, parece que... O Wai Zumbi está aí Estão mandando muito bem a transmissão Pro Wai Zumbi, bom dia Tamo junto, Minny Bom dia já tá suficiente pra mim, mano Caralho, dele ter mandado um bom dia, já fiquei feliz Tá carinhoso, né? No momento ele fala mais merda Tá ótimo Ô, o TP flanco aqui, hein? O que vai acontecer? Ah, olha aqui, irmão Nossa, é que o duro tá todo fodido, mano Ele tá duro mesmo, essa porra Mas o cara tepou, mano, e ralou, filho Nossa, meu Eu tô gostando desse exemplo, mano Tá bem vitorioso, não? Ah, na Coreia Na Coreia, os caras são bons, né? Ah, eu lembrei do... Hum... Porque ele não mandou bem a Z hoje, né? Eu tenho o maior CBLOL, mano Quem é essa mina? É o Lucas Ace É o mesmo É o Kunimi Kunimi O cara que só está construindo saúde O Zero é tipo Por favor, me dá esse Womox Ace Bom, isso vai levar um tempo Kunimi Babadik Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o da buraco, velho? Da buraco Tá lá no chat Tá lá no chat Da buraco Da buraco Ele tá... Tá ligado? Trastornado Já, velho Android 51 Que é o Eric Cat Android 51 não dá, viado Muito bom Sério, meu Cara, aquele emote do Eric Cat é muito bom, velho O cara parece que tá morto, mano Que bizarro, sério Parece que tá morto na cama Na cadeira Acho que eu tô com o Tchig Não, parece que esse jogo tá mais legal pra Fox mesmo Tá bom pra Fox É, por enquanto tá entregado Acho que não Tipo assim Mas não é muito, não Esse... Esse... Esse terceiro Drake Eu acho que o Ezreal pode carregar, tá ligado? É Essa fight Mas eu acho que... Mas é só ele também, né? É, mas é só ele Mas também acho que ele não vai conseguir spike a Muramana Falta muito ainda Na 30 sec pro Drake E ele não tem spell defensiva, mano Ele tem o TP Tipo assim É Ione É Renekton talvez no flanco Porque tá ganhando side Eu sinto que... Vantagem toda de side É da Fierex, mano Eles controlam quando eles querem fightar O Ione ele tá tipo assim Razoavelmente na frente Com o farm e tal E eu acho que... Eu acho que nesse ponto aí Tipo assim O Ezreal não consegue Trocar na side, tá ligado? Ele só recolhe a wave E chega depois, tá ligado? Pô, e sendo sincero Vendo o que aconteceu no level 1, os caras tá ganhando em gold que ainda é bizarro, tá? Que era essa ME que tava literalmente 30 CS atrás, ele tava com 64 e ele tava com 32 Aqui os caras foram de game Ah, eles vão levar mid, mano Tô suave Ah, boa trade Empata no gold? Empatou no gold É, eu botei aquele fogo e varo porque o Ezreal tava despecado, mano Acho que eles vão perder o fight, mano O Televa Top é muito bom, véi Brincou uma merda, mano Quem escala mais aqui? KT? Se pra KT, né? Acho que sim O Ezreal é fazer coração congelado, mano De terceiro? Eu não sou fã, hein Não é fã? Eu não sou fã não, hein, mano Ou será que eu sou? É bom? Ah, num jogo assim talvez não, mano Ione Será que eu sou fã, mano? O cara tem peculiaridade, mano E o outro amigo ali, ele tá fazendo azir de grasp, só que é normal? AP? É Azir? É, aparentemente Os Ezreal pararam de ruxar a botinha de CDR, mano Ultimamente Estão ruxando full spike agora É uma loucura isso tudo, mano Não faz sentido Quando ele escala igualmente Pô, difícil de dizer, mano É que, tipo assim O Renekton, ele é bom Mas ele não é tão Tão bom quanto É quanto o Caçante Ó, esses Caçantes conseguem lidar muito melhor na fight Dois itens, dois, três itens, assim Mas acho que esse ponto aí, o Renekton, ele é bem poderoso Ué Ué Tá dando 4T aqui, não tá não? A MF Tilt ainda Sim Mas por que tem um Ione, não tá numa Leona, meu Deus? Tá certo isso? Tá dando 4T Tá dando 4T Cara, mas é que, tipo Parece que tem muito tanque no outro time, né? Eles não tentam matar ainda, né? Tipo... Como é que o Ione mata esses tanques, velho? Porque ele bateu, bateu, bateu na Leona ali Não pareceu que deu muito dano, não, velho Eu vou falar, hein, mano Ione é um moleco de chines, velho Que isso? Não, não, não Tem dois viagens coreanos que são muito bons, pô O Zeke tem O Zeke Chou E o Zeus E o Zeus, né? E o Zeus Os 3 melhores são coreanos E o Bulldog também O Bulldog já não conseguiu te afirmar O Bulldog é gênio, né? Pô, mas os 3 melhores são coreanos, pô Eu compro essa play O Dinka joga vôlei? O Dinka jogou ontem, Dianne? Jogou, jogou Fidou, não Fidou? Não, jogou Quer dizer o que, Dudão? Jogou, ele ficou assim Ele jogou bem Jogou, você tá falando Ele picou o Ione Ele picou o Ione É, ele picou o Ione Jogou bem, não, mano? Aí deixa Fica aí, né, velho Quem assistiu, assistiu, né? É, foi muito legal não, irmão Sim, não foi culpa dele, né? Mas... Eu falei, o cheiro Ele tá passando Tá passando por uma fase Que a gente já passou, né? Quando você começa a criar um vínculo Muito grande com o Jinkedo Ele começa a querer jogar com os bonecos Só que ele Que ele se diverte só, né? Não, mas tá vindo o Jinkedo, mano O cara, o Jinkedo na Pain Parece que ele Sofre, mano Pra quem conhece o Jinkedo mesmo Quem conhece o Jinkedo Sabe que ele sofre na Pain, mano Ele é feito de refém O cara tem que jogar de Orianna Syndra Tá ligado? Azir O cara não gosta disso, mano Ele quer jogar de Zed, velho Pô, Zed? Yanda, Midi Ah, pô Mano O Jinkedo, ele é uma pessoinha Um pouco mais pra frente Ali em questão de pique, mano Qual é o teu jogo de hoje? DRX contra NS Tá jogando hoje Cara, hoje é só a nata da League of Legends Isso aí, velho Hoje é a nata, velho Caraca, que duelo, mano Meia hora pra matar o cara, velho Eu tô telando, meu Deus E eles vão start Não, eu vou te falar Start e Nash, mano Forçar o TP no BDG Eu pensei que não perde isso aí nunca, mano O PEDEX tá sonhando Ah, o pior que eu acho que Aqui vai ser Caterina, hein, velho O Yoni já gastou ele Já tomaram os bagulho ali Caiu o T2 Nossa, eles... Pô, eles tá aqui, né, mano? Eles só saem Aqui dá KT, velho Não perde Ele não perde os Bites, velho Ih, o David morreu, não? Morreu E a fight? E a fight? E a fight eles perdem E a fight eles perdem Ou não Ai, não matou o Klee, cara Tristeza Nossa, isso aí Juro no capeta não morre, viado Nossa Mano, que isso, mano Caralho, mano Mano, que aberração Que rolou aqui De verdade Que coisa feia que eu tenho leitamente Mano, eu vou te falar, hein, velho A Zyri é um boneco muito forte, hein, mano O Badaço Pô, ele é muito poderoso, velho Nossa, o cara roubou o Barrel aí, né Acabou o jogo Acabou o jogo A Zyri... A Zyri e Zyri pegou o Barrel, acabou, velho Os caras da FF Mano Walk do nada, velho Cara, a play foi... Eu acho que a play é boa de startar, mano Só que cadê o T2 da Zyra, deixa eu ver Tá que ela não lutava as plantas, velho Eu acho que tinha que lutar Fazer logo, tá ligado? Demorou... Demorou... Demorou tanto que deu tempo do... Do... É da Leona chegar, mano E eu acho que o Ioni não ficava pra bater no jungle ali do lado, assim, tá ligado? Acho que ele entrava no pitch mesmo e começava a atacar todas as que eu no Barrel Sim, sim, sim... E os caras usavam o Alistar como sacrifício Pra poder pegar o Barrel e sair É... Que era o melhor giro que eles tinham que fazer Porque aí eles nem comentaram no Barrel e nem comentaram na luta, tá ligado? Pior que se o Alistar fica dentro do pitch, ele se cura muito mais rápido, né? Sim Agora vai ser difícil deles tentarem... Olha, essa cadeia tá embalada, hein, Dudão E essa aí vai ser seis em seguida, hein, Dudão Pô, sou eu que tô travando Quando ou foi o Thay? É você Não É você É o quê? Pior que o teu disc travou pra mim também Ah, mano, que isso Minha net tá caindo Salve, Alba, do Boro Nossa, galera, minha net Minha net tá caindo, vou ter que sair Relaxa, tu não Eu tenho dois PC aqui em casa, quer vir aqui? Mano, os aspas, sabe que esse horário é difícil, mano Nossa, é bom o It, Delano Não, é pertinho aqui É pertinho aqui Ai, Deft A Alistar só deu o quezão nele Nossa, Deft morreu de flash Sem flash out do Ione duas vezes, mano Tá velho ele Meu velho Acabou É reto aqui, filho Mano, hoje tem jogão na LPL também, velho Oi, Vivi, bom dia É o NGFPX? É NGFPX, é bom esse jogo, hein É bom, é bom Caralho, que passeio, mano É O jogo explodiu, mano O jogo tava bom até não Não tava mais Mano, perca esse jogo aqui Tem que ser 2x1, velho Senão ele tem que ficar falando água durante muito tempo, velho O Beryl vai morrer na torre Ok, ele vai morrer A LPL hoje começa mais tarde? É porque tem uma série a menos, né? Pô, podia começar mais cedo, não? A LPL começa cedo Se for 2x0, vou fazer um negócio ali no meu quarto Fica aí conversando, tá bom? Aí tu vai me avisando Tu vai me avisando Tá mandando mensagem no Whatsapp Aham Vou mandar a mensagem Vou mandar legal, daí Bom dia, David Gente, eu vou aproveitar que esse jogo não acabou E vai ter um pouquinho mais pra iniciar meu PC, velho Vê se para de travar Até pra escrever não é travar Nossa, isso aí não vou ter Nunca mais vou ver o Dud Até amanhã, Dud Não é Nunca mais vou ver o Dud Tá bom, vou ficar lagado mesmo Foda-se, vou ficar lagado aqui É Eu acho que o Closer está tentando o seu melhor Mas, de novo, essa luta A decisão de luta não foi muito boa E agora o KT vai ganhar o jogo Closer, tentando É muito bochite, o KS8 faz isso, velho O cara... Demais O cara puxa o cara do Flash, velho E vai... Oh, oh, mano Ai Tu toma esse Flash Combo Como você vai me dar 3x? Como você vai me dar 3x? Eu vou voltar e dizer FedKassante E eu vou terminar o jogo Ele é 6-3-5 No final do jogo Sim Dê-lhe um golpe Pô, pera que você tinha um joguinho pra Fox ganhar Era esse aqui, não era? Tava de boa o jogo pra eles até, velho Até o Baron É O cara comeu terra do nada É que aquela primeira fight ali Eles já começaram a ficar Epa Esse fight não vai ter tanto dano Pra matar essa front line, mano Cara, acho que a IBF Tinha que ter feito Dominique, né? De segundo Ela fez o que de segundo? O diretor? Cara, ela foi pra uma BF ali, mano Mas você diz o que é, tipo, Dominique É, é... E... 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 Dominique Dominique Não, não, BT Dominique E... 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 É Pô, Kassan, Sejuani, Leonas e Tang O jogo tava de boa Mas... Tava de boa Tipo, eles... Tipo assim, o jogo tava de boa Aí eles apostaram muita coisa naquele Baron Tá ligado? E eu acho que eles executaram bem mal Sem querer criticar assim Mas já criticando Aí, tipo, ali Depois do Baron acabou o jogo Não tem o que fazer não É, depois do Baron acabou Muito difícil To find the right target